Aviso o formigueiro Vem aí, tamanduá Aviso o formigueiro Vem aí, tamanduá Pra começo de conversa Tão com grana e pouca pressa Nemo quebra a tentadura Mas não larga a rapadura Nemo ama e se arruma Se mexe e se acostuma Que hoje em dia está difícil Acabar com esse ofício Acabar com esse ofício Acabar com esse ofício Aviso portugueiro Vem aí, tamanduá Aviso portugueiro Vem aí, tamanduá Pipinique, chique, chique Tanta caixa com repique Pra ensupir nossos ouvidos Pra cobrir nossos gemidos Quando acaba o batuque Aparece outro truque Aparece outro milagre Do jeito que a gente sabe Oh, oh, oh Do jeito que a gente sabe Oh, oh, oh Do jeito que a gente sabe Aviso portugueiro Vem aí, tamanduá Aviso portugueiro Vem aí, tamanduá Tanto furo, tanto rombo Não, não se tapa com o pião Não se esconde o diabo Deixando de fora o rato E prosome não tá fácil Dá um mar tanto desparce Dá um mar tanto remendo Cê tá todo mundo vendo Oh, 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 se está todo mundo vendo Oh, 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 se está todo mundo vendo Aviso o fogueiro, venha Itamanduá 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 Aviso o fogueiro, venha Itamanduá